Porra, Paradise. Dessa vez você se superou. Pode crer, ficou foda. Renda-se mulher moderna e independente. Você está cercada, sangrando e obviamente insegura. Insegura? Insegura ficava a senhora sua avó. Porque agora eu tenho Absorve. Com Absorve eu ganho liberdade de movimentos, segurança e estou sempre sequindo. Absorve. Você de volta pra luta. E aí, incrível, não? Fala a verdade. Ficou foda, não ficou? Não, não ficou. É um lixo. Uma pusta bosta. É tudo muito óbvio. Cansei de ramba, cansei de tudo. E ó, eu daqui a pouco vou cansar de vocês também. Caraca, tô com dor de cabeça. Bem, então vamos tomar um trago. Me vê uma aspirina dupla com gelo. A minha vai no cowboy mesmo. A maldita ideia da ramba foi sua. Ué, mas na hora você adorou. Você deve estar brincando. Aquela menina é uma boi na torta. Mas eu me amarro no peitão. Peitoso. Salve, Paradaise. E aí, é o de sempre? Ei, amigo. Quem era o maluco? Aquele é o Paradaise, o baterista do Dejorges. Poxa, não sabia que bateristas ficavam menstruados? Bateristas não ficam menstruados. Só garotas ficam menstruadas. Garotas ficam menstruadas? Ei, o que ele vai fazer com todo aquele absorvente? Ué, vai me dizer que você não sabe que absorvente melhora em até 65% o som de uma bateria. Baterista do Dejorges. Bumbos mal abafados deixam você inseguro? E se seu público perceber, bem, isso acaba com a sua confiança? Pois saiba que incomodado ficava o Kate Moon. Porque você, baterista moderno, agora pode contar com o Absorb. Não são seus pés que estão flácidos. Bumbos mal abafados produzem sons constrangedores. Mas agora, com a tecnologia exclusiva Absorb Noise, Absorb Noise L e Absorb Congel, que filtra todos os ruídos indesejáveis, você nunca mais vai tocar inseguro. Absorb o bumbo seco que você merece. E aí, incrível, não? Fala a verdade. Ficou foda, não ficou? Fodaça. E agora, Jorges, vamos ao contrato. Bom, agora parece que a gente saiu do vermelho. É, mas antes, a gente precisa se livrar desses dois aqui. Mas como assim? A gente assinou um contrato. Assinou sem ler, assinou sem ler, assinou sem ler. Lá, 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 lá. Pois é, e segundo o resto do contrato, vocês têm que ficar longe do Paradise e da Absorb. É, mas tu e qual exército vai obrigar a gente a sair daqui, meu irmão? Segurança! Ok, ok, colaborando, circulando. Ah, tá bom, você vai atirar na gente, é? É claro que não. Nossa, nervosinha ela, hein? Deve estar de TPM. Escuta, vocês moram muito longe? É, se você não tivesse jogado aquela porcaria na gente, a gente mesmo podia dirigir, né? É, eu não sabia que vocês eram dois caras legais. Vocês tocam numa banda, né? Tocamos, quer dizer, a gente toca no que restou da banda. O que aconteceu? Acabamos de perder o nosso baterista pra Absorb Corporation. Ah, eu sei o que é sofrer uma baixa. Eu perdi uma perna uma vez. É como você perder um braço, só que a perna, sacaram? Opa, total. O quê? Hã? O quê? Produtores de bananas estão na linha? Eles estão oferecendo milhões para Paradise trocar as baquetas por bananas? Hum, não sei. É, o que você acha? Eu não sei. O que você acha? Se for evaduando as danicas, nós temos um trato. Estamos ricos, cara. Ricos! 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 E aí Oh Ramba, onde é que você aprendeu a tocar bateria? No Vietnã E atenção, parece que o baterista propaganda da Absorb Paradise, Jorge, expirou de vez Ele está aqui, ao vivo, destruindo o estúdio de televisão onde gravava um comercial para a Absorb Corporation Malditos civis idiotas, eu não acredito que eles fizeram isso com esse pobre homem Pobre homem, o caracos Tadinho do Paradise, o que é que está acontecendo com ele? Eu sei exatamente o que está acontecendo com ele, Amaury Eu fui garota propaganda de Absorb desde os meus oito anos A exposição prolongada aos absorventes me fez desenvolver uma terrível e rara doença A TPM TPM? Ai, tadinho do Paradise, gente Vamos, vamos, Ramba, a gente tem que ajudar ele E aí, Ramba, como é que você se curou dessa tal de TPM? Ah, eu me curei graças ao fator C Ah, fator C De carinho, né? Não, de chinela Chegadíssimo, hein, Ramba Aê, Paradise Te prepara que agora eu vou te encher de carinho Música A CIDADE NO BRASIL Meu Deus! Onde estás tu, Zete Kebab?